Hoje eu vou falar da escala alterada, que é uma escala que acontece muito no jazz, nas harmonias de jazz, não só no estilo jazz, mas no estilo fusion, música brasileira, acontece muito quando tem essas harmonias. Então vai pintar um acorde como esse aqui, por exemplo. Ou esse aqui. Tudo isso aqui é acorde alterada. São acordes alterados. E esse acorde tem a sua própria escala, que é essa daqui. Eu vou mostrar devagar, caso você não conheça esse desenho. Então eu vou te dar só um... A gente vai trabalhar especificamente aqui só uma escala, em uma tonalidade e em uma região. Para ficar fácil. Para a gente conseguir aí, para você conseguir entender. Então eu estou aqui na escala alterada. A escala alterada tem 1, B2, sustenido 2, 3, B5, sustenido 5, B7. Ou seja, ele tem o 1, a terça maior e a sétima menor, que é a estrutura do acorde dominante. E ele tem duas nonas alteradas, a nona menor e a nona aumentada. E tem duas quintas alteradas. A quinta diminuta e a quinta aumentada. Se você combinar esses sete intervalos, você tem a escala alterada. Tá? E aí que tá. O acorde que a gente vai trabalhar aqui é o acorde sol alterado. O que que é saber a harmonia no método DNA? É você colocar esse acorde para tocar, de alguma maneira, assim como eu fiz com esse teclado aqui. E você tocar por cima dessa escala. Você vai ter que trabalhar a escala, o braço todo. Mas aqui, hoje, eu quero me concentrar só em uma região para ficar fácil. Então pensa nesse acorde aqui, ó. E o desenho tá aqui, ó. Essa corda tem isso. Próxima corda tem isso. Próxima corda. Próxima corda. Próxima corda. Só essas duas notas. E a próxima corda. Igual a essa aqui. Então, se você não conhece essa escala, não tem esse dedilhado, decora ele aí agora. Volta o vídeo quantas vezes for necessário para você ter esse dedilhado na tua mão. Agora, o importante é que você esteja vendo o acorde por trás dessa escala. Ó. 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 Tá legal? Aí, depois disso, o que você vai fazer? Você vai... É... Você vai saborear o som dessa escala contra aquele acorde. Isso é mais do que saber. Isso é sentir. Então, eu preciso... Você vai ficar passeando por essa escala. E de forma aleatória também. Não toca só na ordem. Começa... Você precisa conseguir visualizar todas essas notas como se fosse uma coisa só. Como se fosse... Se você pudesse tocar todas essas notas ao mesmo tempo. Então, elas estão todas disponíveis para você ao mesmo tempo. Enquanto você não conseguir enxergar isso, você não pode parar de ficar tocando por cima desse acorde. E outra coisa muito importante. A escala está aqui. Só que, por exemplo, nessa corda. Eu faço isso. Mas é importante também que você alcance as notas com outros dedos. Se tiver muito difícil, começa com uma... Começa com as três cordas de baixo. Até você ficar muito familiarizado com esse dedilhado. Até você parar de errar. Você pode tocar bem devagar. Até ela ficar muito familiar. Você tem que ficar muito familiar desse som. Tem que ficar muito familiar com ele. Ele tem que estar muito na sua mão. Toca em intervalos, ó. Nesse estágio aqui, o objetivo é você... Não é você criar uma super melodia. É você sacar o que é a escala alterada. Em relação ao acorde alterado. Mas sentir os sons. Isso aqui faz parte do método DNA. Isso aqui é o ciclo 2, inclusive. Nesse segundo ciclo, que é o ciclo de absorção. Você faz esse processo. Você praticamente está... Tatuando o som das escalas. Na sua cabeça. E você vai se fazer o ciclo de sar invites uses. Então, eu vou fazer isso. Obrigado.